O Gaúcha no Carnaval Debates está de volta para analisar as escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre no Carnaval 2013. Vamos começar com as escolas de sexta-feira. Renato Donelis, quem abre o Carnaval é a União da Vila do IAPI com o Cabo Verde. Essas histórias de países, na verdade o Cabo Verde tem uma ligação com o Brasil por falar a língua portuguesa, mas tu crê que dá um grande enredo o Cabo Verde? Dá sim, acredito que dá sim, Juliano e Cortes. Porque afinal de contas tem toda uma história, digamos assim, pode-se buscar pelo lado religioso, pode buscar outros aspectos culturais de Cabo Verde. Eu lembro que Imperadores foi campeão com Zanzibar e também, digamos assim, dentro dessa linha, acho que pode render sim isso aí, como a gente sempre diz, dependendo do Carnavalesco, mas realmente há uma riqueza de conteúdo em Cabo Verde suficiente para sustentar um enredo aí, basta a escola saber aproveitar todos esses aspectos. Cortes, abriu o desfile e nunca ninguém quer, e sobrou para o IAPI. O que fazer para, de cara, no começo do desfile, chamar a atenção do público e do jurado? O enredo é muito bom. E tem um puxador que é um dos melhores, e que sabe como ninguém levantar a avenida. Isso aí, aliado à própria história de Cabo Verde, Cesárea Évora, a Dama dos Pés Descalços. Mostra a música de Cabo Verde. Tem a cerâmica, tem os cestos. Então, existe todo, existe lá em Cabo Verde um carnaval, que eles criaram o carnaval imitando o carnaval brasileiro. Então, essa mescla dos dois carnavais com a cultura de Cabo Verde, que é riquíssima, e com um detalhe muito importante que eu penso que o carnavalismo saberá explorar muito bem. As cores. É um desfile que comporta muitas cores. E isso, transformado no enredo, eu penso que a IAPI pode, sim, ser candidata ao título do Carnaval de Porto Alegre. Correto. Depois de IAPI, temos a Academia de Gravataí, que falará da sua própria cidade. Vila Isabel, ano passado, fez via mão. Esse ano, Gravataí faz a Gravataí. Esse tipo de enredo, homenageando a própria cidade, é um enredo que mexe com toda a comunidade da cidade, né, Cortes? A pergunta é importante e já traz no bojo a sua própria resposta. Falar da aldeia dos anjos, em Gravataí, está falando de si próprio. Está falando de toda aquela comunidade, de todo aquele povo, da indústria que ali está. Está falando da própria história da onça negra, que está, vou dizer assim, com todas as suas garras, carreando cultura e mexendo com aquele povo. E tem, me desculpem os demais puxadores, os demais intérpretes do Carnaval de Porto Alegre. O Luastral é o melhor puxador. Ponto. Isto é fator também que ajuda. Ele tem uma harmonia, ele tem um grupo que o acompanha ao longo de muitos anos, que é essa empatia natural. Eles não fazem esforço nenhum. Isso motiva o público. Então, e a PI tem o... a Gravataí, a Academia de Gravataí, do meu amigo Bittencourt e tantos outros, tem tudo para fazer um Carnaval, olha, maravilhoso. Olha, Cortes, eu não estou aqui para comentar, mas eu concordo sobre o Luastral, é disparado o melhor. Renatinho, vamos falar do Luastral, vamos falar do samba do Gravataí, que parece um dos mais melodiosos, mais bonitos dos CDs, né, Renato? Vocês concordam com a sua opinião? O Gravataí vem trazendo bons sambas, né? É, Juliano e Cortes, eu acho que o Luastral, além de ser muito bom, realmente, acho que vocês referiram muito bem em elogiar o Luastral, sem dúvida nenhuma, entre os melhores que temos aqui, além de ele ser ótimo, ainda ele tem dado a sorte, ou talvez as parcerias, e de que sempre tem samba bom. Dificilmente se vê o Luastral cantando samba ruim, né? Ele é ótimo, e os sambas são muito bons, desde o tempo da Protegidos, que tinha aquela parceria com o Tom Astral, que compõe os sambas lá, com sambas de qualidade, ele veio para Imperadores, e talvez, olha, aqui faço talvez um... talvez o único samba, assim, que o Lu não tenha cantado, assim, tão altura foi aquele, até porque o Enrida era complicado, foi aquele dos transgênicos Imperadores. Foi, aliás, o ano da estreia dele. No mais, todos os sambas muito bons, com uma interpretação brilhante do Luastral, com muito vigor, eu acho que é um grande intérprete, com um grande samba, sem dúvida nenhuma, e esse ano não foge a regra. Tá certo. A terceira escola vai ser Unidos de Vila Isabel, sai Gravataí, entra via mão na Avenida, falando que o sentimento não termina, o sentimento tricolor, contando as histórias das casas do Grêmio, a Arena, o Olímpico, e a Baixada, que foi para o primeiro estágio. Renatinho, dá para fazer diferente do Bambas? Vejo aí, um dos grandes desafios desse carnaval, vejo aí na Vila Isabel, um desses grandes desafios. Esse ano, está fazendo exatamente 10 anos que Bambas da Orgia foi campeão, contando e cantando o centenário do Grêmio do futebol Porto Alegrense. Tu falares em casas do Grêmio, tu pode falar, evidentemente, tu vai falar, evidentemente, da Baixada, do Olímpico, e agora, da Arena, mas, como falar nisso sem contar a história do próprio Grêmio, né? Então, e se contar a própria história do Grêmio, tem que se buscar uma maneira de ficar diferente daquele destino de Bambas da Orgia, evidentemente. O que mudou, em termos de Grêmio, de 2003, ano de centenário, em homenagem de Bambas da Orgia, para hoje? Exatamente, a única coisa que mudou foi a inauguração da Arena, mas a Arena ainda não tem sua história, ela só foi inaugurada. então, há o risco de ficar muito parecido, mas aí, é o que eu digo, aí entra sempre a criatividade do carnavalesco, poderia até ser o mesmo enredo, mas se o carnavalesco faz uma releitura, faz uma leitura diferente, tudo bem, não há problema nenhum. Então, aí está o desafio para os carnavalescos da Unísio de Vila Isabel fazer algo diferente de que Bambas da Orgia fez exatamente dez anos. Cortes, o que é que tu pensa a respeito? E também, queria te perguntar, referente ao samba da Vila Isabel, que parece também ser um samba muito bonito no CD, a participação do Alexandre Belo, e essa mudança na Vila Isabel, pela primeira vez nos últimos anos, não tem o vamos trabalhar na Vila Isabel, não tem o Arizinho. O que é que tu pensa a respeito disso? E o que é que tu acha do futebol como tema enredo? Eu começo pelo Arizinho. O Arizinho disse que, embora não, não fosse mais o puxador oficial, mas ele continuaria sendo Vila Isabel, e eu estou imaginando ele desfilando na avenida com a sua Vila Isabel. O enredo é maravilhoso. O samba, eu penso em voz alta, é o melhor samba. É o melhor samba. E se eu fosse o carnavalesco da Vila Isabel, eu faria a descrição ao contrário. Primeiro eu colocaria a Arena, que é o Grêmio de hoje, depois o Olímpico e depois a Baixada. e realizando a costura com a história do próprio Grêmio. Porque a história que os bambas contaram foi uma história linear. E esta, que a Vila Isabel está propondo, é diferenciada. Tu não tem como descurar, não imaginar, que vai transformar a avenida num grande manto azul. Azul, preto e branco. porque é uma entidade que realiza os melhores ensaios. Então, Vila Isabel tem público. Em cima disso, eu tenho quase que a plena convicção de colocar algo assim bem otimista, dando uma de Luiz Armando Vaz. Será que não está na hora do título da Vila Isabel? Aquela comunidade de Viamão não está a merecer um título? Por que não? Vamos saber então no dia do desfile. A gente volta na semana que vem. Até... Inscreva-se